A gente está falando quase a mesma coisa, a gente joga no mesmo time, mas a questão é o seguinte, o órgão regulamentador tem que verificar qual é o melhor sistema dele. Com certeza, se achar que não precisa ser certificado, não vai ser certificado, mas se ele quer uma confiabilidade no profissional, alguém que garanta que aquele profissional está atualizado, ele pode procurar isso em uma certificação de terceira parte, uma certificação independente. Eu não participo, nós falamos que somos certificadores de terceira parte porque nós não atuamos diretamente. Eu não sei fazer uma auditoria com a Nama, nem sei como é que realiza ela direito, mas o que eu sei? Eu sei certificar pessoas, eu sei, eu entendo o sistema de certificação de pessoas, eu trabalho nele há muitos anos, e obedeço as regras expuladas internacionalmente, eu sei fazer isso melhor do que muita gente aqui. Conama, com certeza, eu sou o último a fazer alguma coisa aqui, porque não é a minha competência. Mas a minha competência está demarcada e é feita. Se a competência do auditor Conama foi estipulada com uma revisão ou com uma certificação de terceira parte, isso foi uma questão que o órgão regulamentador entendeu que precisava. Se não precisar mais, é o órgão regulamentador que tem realmente verificar isso. Olha, precisa? Precisa realmente? Não precisa. Será que vale a pena? Entendeu? Será que vamos montar um esquema novo? Agora quem vai acreditar, quem vai certificar os auditores Conama vai ser o Ministério do Meio Ambiente. Ele vai ter que montar um esquema todo para fazer isso. Assim como ele pode usar também um esquema já montado. Que é da certificação em terceira parte conforme as regras internacionais. Que é usada também no mundo inteiro. Não especificamente Conama, que é uma regra do Brasil. Mas a certificação no mundo inteiro é feita conforme as novas internacionais. Agora, a questão é de usar o que já existe ao menor custo ou desenvolver um novo. Eu acho que isso é sempre pertinente ao órgão regulamentador. Entendeu? Na parte do Meio Ambiente é o Ministério do Meio Ambiente. Na parte de Saúde é o Ministério da Saúde. Na parte da Ciência e Tecnologia é o Emetro. É o Conama. Entendeu? É o Conama, desculpa. Commetro. Entendeu? Quer dizer, todo o setor aqui tem uma área e parte de trabalho é o Ministério do Trabalho. Cada um tem sua área. Entendeu? Afonso. Eu queria só complementar, já pedi para o Afonso. É uma questão que até eu queria ter colocado quando a Maristela estava aqui, mas acabou me fugindo. É o seguinte, que também na manhã se falou sobre isso. Ah, a empresa seleciona. O que o Aldoanei colocou aqui, de que muitas empresas querem mais é que venha um auditor que não vê nada, é verdade. Acho que em 2006 ou 2005, quando eu ainda estava à frente do HAC, a gente fez uma pesquisa com os auditores, contratou uma empresa independente e a gente questionou várias coisas para os auditores. E dentre as coisas que foram ditas, foi isso. Que os auditados também não estão aqui para receber o melhor relatório, para cobrar, não. Eu não tenho, nem sei se eu ainda tenho os dados todos dessas pesquisas, mas então a realidade é essa. Uma coisa é você ser um excelente profissional de marketing e o mercado te selecionar. Outra coisa é você ter que fazer um relatório que vai para um órgão de governo que tem que confiar naquilo. Então, você pode contratar o que, se aquele ali também diz que tem a experiência, eu vou verificar aqui o currículo que ele me mandou, o certificado que ele me mandou, bonito esse certificado, tem uma logo, tem isso, ah, está tudo bem. A gente sabe como é que é o processo. Em todas as partes, em todas as partes do mundo, em todas as áreas. Então, era isso que eu queria complementar, que eu esqueci quando a Maristela estava falando. Afonso. Novamente, Afonso Camero. Afonso, agora você pode falar. Auditor. Bom, a gente está aqui para lançar uma semente, tentar ser pragmático, porque daqui, hoje, não adianta a gente achar que vai sair algo by the book, pronto, que não vai, a gente vai ter que montar grupos de trabalho posteriores e não somos nós auditores, são, na verdade, as pessoas responsáveis por isso, porque nós, auditores, somos responsáveis pelo relatório e por isso que nós nos preocupamos. Os auditados, é óbvio que eles fazem essas auditorias porque são obrigados por lei, porque senão eles não iam correr nesse custo. Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas existem auditados e outros auditados. Agora, querendo contribuir aí para praticidade do negócio, com relação à recertificação do pessoal, até concordo com a Maristela, pela que ela saiu, que, poxa, tem que fazer isso toda hora. Olha, se eu sou um profissional de marketing, eu faço uma vez, não preciso mais. Bom, mas se você for um profissional de marketing e você cometer um erro, teu produto vai ficar na prateleira, no máximo vai ficar encalhado, você vai ser despedido, se não for cunhado do dono, que aí vai ser mantido ali, por motivos óbvios, é claro. Mas se você errar como auditor, você pode causar um derramamento de óleo no mar, você pode causar mortandade de algumas espécies e até danos às pessoas. Então, nós temos responsabilidades que são atribuídas na lei de crimes ambientais. Profissional de marketing, não. É óbvio que isso daí cria uma diferença muito grande. Isso tem que ser tratado. E aqui é obrigado por lei. Nenhuma entidade internacional tem autoridade maior do que a lei do país. Então, existe uma lei no país que exige isso, tem que ser feita e ela determina como os auditores têm que ser certificados. É óbvio que é isso. Nós estamos vivenciando o momento que é preciso mudar. Agora, umas questões óbvias têm que ser levadas em conta. Resolução 319. Não vale a auditoria de um dia. Aí eu pergunto para várias pessoas aqui que têm prática. Tem instalação que pode ser feita em apenas um dia? Tem instalação que pode ser feita em apenas um dia. Várias pessoas aqui já fizeram. Quem conhece deveria participar disso, porque sabe muito bem que uma plataforma não habitada, como várias que tem no Nordeste, você pode fazer em um dia ou meio dia uma plataforma. Porque ela é pequenininha, você vai observar algumas coisas. Essa resolução, você tem que analisar todos os termos, todos os requisitos, termos de referência? Tem sim. Então, você está passando por um processo de auditoria que tem que ser levado em conta. Como não? Você está fazendo uma auditoria? Então, isso tem que ser revisto, porque aquele profissional está se preparando. Não vai valer como uma auditoria de três dias. É óbvio, porque vai valer um dia só. Então, tem que ser levado em conta isso daí. Obviamente, se tem que se recertificar, a gente está falando de um processo que é bianual. Então, no mínimo, essa recertificação tinha que ser de dois anos, não um ano. Porque se minha carteira de clientes é a mesma, só vai ter que fazer de dois, dois anos, eu vou ficar em um ano sem fazer. E como é que eu vou ser recertificado? Eu não tenho... Esses são os meus clientes. Eu trabalho nesse outro ano em outras coisas. E isso tem que ser levado em conta. Por isso, quem regulamenta as coisas, tem que, no mínimo, perguntar quem faz as coisas. Pedir essa ajuda, para depois não botar aí, no meio da sociedade, regras que não pegam. Na verdade, se você perguntar hoje para algumas empresas que têm um número muito grande de instalações para fazer, essas empresas terão dificuldade em fazer auditoria no momento em que se concentrar muitas auditorias, não só delas, mas de outras empresas. Por quê? Porque não vão ter profissionais para isso daí. Porque a concentração é muito grande. Então, o órgão gestor público, que tem a responsabilidade constitucional de fazer isso, tem que observar, tem que lançar mão do exercício de gestão. Qual o problema que eu tenho? Como é que eu posso gerenciar isso? Como é que eu posso resolver? Quem está envolvido? Chama. Vamos chegar a uma solução. É importante que a gente faça isso. É importante que a gente... Volto a dizer, não acho que tem que ter reserva de mercado. Tem que ter reserva de mercado, sim, para quem tem competência para exercer a situação. Continuo achando que todo aquele profissional que está vinculado a uma atividade em que existe uma responsabilidade legal e uma responsabilidade social que você lida com um bem difuso, que pertence a todos, pertence à sociedade, tem que ser, de uma certa forma, monitorado, seja por um órgão independente, pelo órgão público, mas tem que ser de forma coerente. A gente tem que escutar todas as partes e tem que levar em conta. A gente está falando muito de auditor aqui, mas nós temos aí empresas que são do ramo que contratam auditores, que são auditores também, que têm problema em contratar auditores, e que essas situações, e quando a gente falar tem empresa que não quer muito problema com auditado, olha só, não tem empresa, todo auditado vai buscar, pelo menos, uma justificativa para uma não conformidade. Isso daí é da natureza humana, é o processo de defesa que você tem. Mas, se o processo for levado adequadamente, você consegue mostrar para aquele auditado e ele vai aceitar aquilo. É óbvio que alguns esperneiam, isso acontece. E, normalmente, isso daí acontece em pequenas empresas. E tem sempre alguém daquelas empresas que vai gerenciar esse meio campo, tentando aliviar essa tensão que existe e que é outra situação que tem que ser gerenciada também. Então, o que a gente precisa, na verdade, lançar essa mente aqui, é que seja montado um grupo de trabalho entre esses organismos certificadores que levem em conta o que os auditores veem, vivenciam e pensam no dia a dia desse processo prático, que levem em conta o que os auditados veem, vivenciam, pensam e precisam nesse processo, que os órgãos, que o poder público, tanto legislativo, se for necessário, que são quem promulgam as leis, ou aqueles do executivo, no caso, o IBAMA, o MMA, que fazem a gestão do que as leis mandam fazer, e que alguns, como o MMA, têm poder de portaria e o CONAMA de resolução, que também lança em mão desse instrumento com o apoio das pessoas que estão aqui, que fazem parte disso, para que a gente tenha um processo eficaz, eficiente, e que seja um retrato da prática. Eu estou vendo aqui um monte de gente que trabalhou em auditoria, que vivenciou momentos difíceis e que estão na busca de uma melhoria. Para isso, estão aqui para tentar ajudar. Mas, se não vier daqui, aqui não pode fazer nada. Então, vocês têm que tomar a atitude inicial e estartar isso daí. É só uma colocação e um pedido. Não, agora é o Autof. Eu ia passar a palavra para eles, mas aí, como? A gente já tem que conversar também, fazer propostas, essas coisas. Então, eu preferi ouvir, só tem dois inscritos, que eles falam, não, dois, ele e ele, a três, que eles falassem, depois a gente passa um amplo debate das questões, e depois a gente faria uma proposta segura, e, no caso, eu tenho uma proposta, inclusive, para colocar, então, o Autof, o Felipe e o William. E depois eles falam, depois vamos tentar fazer uma proposta para a gente tentar, o Alex vai querer falar alguma coisa? Não, então, os três. Para depois a gente encerrando as inscrições, depois da explanação, vamos tentar tirar uma proposta real para a gente aqui, tá? Carlos Altoff, eu sou auditor ambiental, certificado pelo RAC, mas, há pouco tempo, sou também o gerente de contrato da GeoRadar, que é quem tem, todos, está com um contrato com a Petrobras para todas as instalações com a Nama 306. Então, isso tem uma representatividade significativa dentro do número de auditorias com a Nama 306. Então, vou pegar o gancho aqui com o Afonso. Em primeiro lugar, tem gente, sim, que quer qualidade de auditoria. A Petrobras quer qualidade de auditoria, e, principalmente, nós contratados e responsáveis por esse contrato, queremos qualidade de auditoria. Eu, pessoalmente, sou o responsável técnico por todas as autorias. Eu faço a revisão técnica de todas e assino embaixo. Então, eu também tenho uma responsabilidade com o Ministério Público e com as sanções legais que possam vir em caso de qualquer problema. Mas você falou certo, você falou certo quando a gente tem essa dificuldade da comprovação, e eu vou mencionar uma, que eu não sei do RAB, mas com certeza absoluta do RAC, quando a portaria 319 do Ministério do Meio Ambiente, no artigo 3º, parágrafo 4º, ela fala que, para comprovação de auditoria, deve ser mencionado o contato dos auditados. E a ANA 14 do RAC, ela pede o nome, endereço e contato do representante da empresa auditada. Isso é uma dificuldade danada, tanto para mim, enquanto auditor, para comprovar que eu fiz auditorias, porque, quando você fala em plataforma, eu vou dar o nome do GEPLAT, o gerente da plataforma, ou OIM, que fica 30 dias na plataforma e, muitas vezes, 30 dias nos Estados Unidos ou 30 dias na Noruega. E é assim que vocês querem. Porque, se a gente botar o nome da empresa que está responsável, o RAC não aceita. Isso foi questionado por diversos auditores, questionado pela GeoRadar, e ela só aceita o nome do representante da plataforma. Nem do representante da Petrobras, que é responsável pelo contrato, e a gente esteve falando hoje com esse representante da Petrobras, que está à disposição para dar esse atestado de que a auditoria foi feita, o RAC não aceita. Então, eu queria uma posição em relação a isso, porque a minha dificuldade é muito grande na hora de contratar auditores. Tem muito pouco do mercado, disponível por conta da certificação, e não aceitando esse tipo de comprovação. Então, nós estamos falando de uma empresa que ganhou uma licitação para fazer 400 auditorias Petrobras. Então, essa empresa não é responsável por atestar que determinado auditor fez auditoria em determinado prazo e tem determinada qualificação. ou ainda, o representante pelo contrato da Petrobras, que fica em terra, não tem essa autoridade para atestar que determinado auditor fez a auditoria. Então, é um questionamento para o RAC. Tranquilo, eu só queria uma resposta. Mas, eu tive essa dificuldade, estou com essa dificuldade hoje. E, se o RAC puder responder também, porque eu não fiz esse contato ainda, até eu acho que pelo número menor de auditores que a gente contrata, que estejam certificados pelo RAC. Desculpa isso daí, porque, na verdade, essa já é uma discussão que teve, e o RAC acabou acatando isso. Porque, nessa posição que ele está, eu já estive, e havia essa possibilidade, e o RAC chegou a acatar isso. Só um momentinho, deixa ele concluir, e depois a gente abre direto em cima das questões. Vocês estão anotando as questões? Estão anotando aqui, tá? Então, isso é uma pergunta, é uma pergunta, se a gente pode, daqui para frente, estar prestando essa declaração com assinatura ou da GeoRadar, de um diretor de meio ambiente que está contratando o pessoal, os auditores, ou ainda se pode ser por um contato da Petrobras em terra, não precisa ser da empresa, porque, veja bem, eu não estou falando de auditorias em plataformas Petrobras. Nós temos as afretadas Petrobras e a NA14 é clara, o responsável pela empresa auditada. Essa é uma questão, e relembrar ainda essa questão da qualidade das autorias, que nós estamos sim, e eu principalmente, como engenheiro, como auditor Conama 306, e responsável...